Já o grupo Muda Brasil está se mobilizando para conseguir assinaturas e levá-las ao Ministério Público. O objetivo é combater a corrupção. O grupo, chamado de Muda Brasil, conseguiu quase 700 assinaturas numa mesma tarde, o que representa cerca de 10% da meta do Ministério Público Federal em Sergipe, que pretende melhorar o combate à corrupção no país a partir de mudanças na legislação. Para conseguir as assinaturas, o grupo aproveitou o movimento popular realizado no último domingo. Foi muito proveitoso, nos empolgamos e vamos continuar na coleta ainda esses dias. Vamos divulgar depois hora e local para poder ajudar o Ministério Público Federal a diminuir e acabar com a corrupção no Brasil. A iniciativa, segundo eles, foi só o primeiro passo para ajudar o Ministério Público durante a campanha. Outras ações devem ser implementadas. A nossa meta aqui no Estado de Sergipe é de 5 mil assinaturas. Então nós vamos, como sociedade que nós somos, se mobilizar para conseguir as 5 mil assinaturas.